Se for necessário gastar alguns mil balas pra isso, a gente vai gastar uns mil balas pra isso, certo? Eu peço a Deus que guarde as pessoas inocentes, possa guardar aqui a nossa rapaziada que também não quero o armamento de sangue da parte de vocês, mas o território aí a gente vai brigar por eles também, porque vocês falaram que vai brigar pelo bagulho? Vamos brigar também. Aí tu chama aqueles pelas sacos lá de Nova Campina lá pra ajudar vocês na guerra, no reforço aí, cata os fuzil da caixinha, cata os fuzil do coisão lá dando uma volanda lá, cata tudo de vocês e vem contra a gente, pô. A gente aqui no território, a gente é resistente, né, mano? Pra gente cercar, desilhado de comando aqui. Não vamos ficar falando muito, tá ligado? Não vai ficar tendo tiro aí, não vai ficar tendo nada aí não. Bota o tráfico de vocês pra rolar, a gente tá botando o nosso aqui, tá ligado? E se arma aí, mano, se arma aí, que com arma e sem arma, tá ligado? O confronto vai existir, mano. Agora eu só não sei quando, em qualquer momento vai acontecer. Então vocês se arma, né, mano? Para de ir pra fora do morro, mora aí, escuta o bagulho de vocês aí. Mano, o peixão avisou, pros alemão safado que é melhor correr. Só tem fuzil de tambor, com pente de noventa, é sigla TCP. Mas em vigar é assim, e parada de lucas só cria porô. Na luta até o fim, se brota aqui na alta vai ficar furado. A gente porta a meiota, G3 tem bloc sim, todo certo prevalece, é o lema daqui. Melhor não tentar, alemão, tu vai se estrepar, tão brota. A partir de agora e para sempre, a cidade alta, terceiro comando puro, bonde do Estacabala. O exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Israel. TCP puri, alta a tudo três, tá do jeito que o mano queria. Vigário tá aí, pode vir, tem G3 e locais, é o que Jesus cria. TCP puri, alta a tudo três, tá do jeito que o mano queria. Vigário tá aí, pode vir, tem G3 e locais, é o que Jesus cria. Mano, o peixão avisou, pros alemão safado que é melhor correr. Só tem fuzil de tambor, com pente de noventa e a sigla TTP. Mas em Vigário é assim, e parada de lucas só cria porô. Nó luta até o fim, se brota aqui na alta vai ficar furado. A gente porta meia alta, G3 sem bloco em fim. Todo certo prevalece, é o lema daqui. Melhor não tentar, alemão, tu vai se estrepar. Tão brota, TCP puri, alta a tudo três, tá do jeito que o mano queria. Vigário tá aí, pode vir, tem G3 e locais, é o que Jesus cria. Vigário tá aí, pode vir, tem G3 e locais, é o que Jesus cria. Vigário tá aí, pode vir, tem G3 e locais, é o que Jesus cria. Vigário tá aí, pode vir.